Salve, salve você ligado no canal do Bicho Paulistano! Hoje o Tudo Decão é com ele! Não é o Decão, é isso mesmo! Quem é você? Sou o Rudi, trabalho com o Decão, sou passeador aqui na região da Zona Sul, Brooklyn, Campo Belo, Santo Amaro São Paulo inteira, na verdade, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor das importâncias do passeio Isso mesmo, solta a vinheta! Juliette, fala! Mas antes, não esqueça de nos seguir no Instagram, nas redes sociais também Ele é o Rudi Way Black, não é o Wayprotein, né? É W-E-Y Depois a gente coloca escrito aí pra vocês Isso aí, vou deixar o link na descrição aqui E siga também, inscreva-se no canal, aperta o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Seja sobre cachorro, com o Decão ou com o Rudi Seja sobre gato, com a Marcela Aperta aí pra você não perder nada, tá bom? Quer dizer então que recolher merda faz parte do seu trabalho? Faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia E é isso E de ser cidadão também, né? Muita gente sai pra passear com o cachorro e não tá nem aí Muita gente, na praça que a gente vai mesmo já aconteceu de pisar nas fezes do cachorro algumas vezes Porque eu tenho um pessoal que não tem essa consciência, infelizmente É complicado, né? Vamos recolher, né gente? Isso aí Eu sei que tem pouco lixo na cidade, mas a gente faz a nossa parte pelo menos, né? Esse é um desafio que você encontra diariamente no seu trabalho, né? Além das lixeiras muito bem administradas pela prefeitura do Sr. Bruno Covas Você também tem que ficar esperto com outros cachorros, né? Até porque você tá levando o cachorro de um cliente Que muitas vezes é cada vez mais visto como um animal da família, né? Com certeza A mina, ela sempre quer brincar, sempre quer chegar perto Sempre tá curiosa Então a gente tem que tomar cuidado Porque a gente não sabe como é que é o temperamento do outro animal que tá do outro lado, né? É isso aí Bom, a gente tá aqui numa praça na zona sul de São Paulo Onde a mina tem vários estímulos, não é mesmo, Rude? Tem Aqui ela gosta muito, né? Vários cachorros frequentam a praça Espera aí que o helicóptero também gosta muito E qual que é a importância do passeio pra um cão, Rude? Ah, a principal coisa é o gasto de energia, né? Todo mundo sabe que um cachorro é um animal que tem muita energia E além disso, o instinto dele é de estar junto com a matilha E andar, cheirar, fazer as necessidades dele Sentir o cheiro, conhecer outros cachorros Mas principalmente o gasto de energia É, muitas vezes o pessoal fala Ah, puta, meu cachorro é o capeta, não sei o que Errói tudo, destrói tudo, meu cachorro é terrorista Exatamente Muitas vezes é falta de gasto de energia, né? Com certeza Às vezes você vai perguntar pra pessoa Tá bom, seu cachorro faz isso Mas aí, você passeia com ele todo dia? Ah, não tenho tempo, não sei o que Então, contrate um passeador Pois é Você não tem tempo pra passear com o seu cachorro Ou arruma um tempo pra passear porque é essencial O cachorro não pode ficar trancado em casa o dia inteiro Sabe o que eu acho muito engraçado? Muitos defensores de animais, muitos protetores Falam, ah, porque o animal está confinado, não sei o que E muitas vezes essas pessoas se esquecem que elas têm um cachorro Que é um animal super cheio de necessidades Dentro de casa também Aí a pessoa acha que ele está de boa, né? Só que, meu, a natureza do cachorro é essa É andar na terra, é cavar, é sentir cheiros, é marcar território Exatamente, é o instinto dele, é necessário Ele precisa disso, assim como ele precisa de água e alimento É isso aí Ainda mais, né? Se ele viver, por exemplo, num apartamento, numa casa sem estímulos Então é isso, se você não consegue aí passear com o seu animal Contrate, olha, um dog walker Isso mesmo, uma profissão que está bem alta aqui no Brasil, né? Está, bastante, principalmente em São Paulo aí A maioria dos bairros já tem Aqui tem alguns, conheço o pessoal aí Tem bastante gente, é uma profissão que está crescendo bastante E estamos aí, tem uma necessidade, né? Muita gente tem cachorro e não tem tempo de passear Moro em apartamento, trabalho inteiro E aí surge a necessidade dessa profissão Você que tem um Golden, um Border Collie num apartamento Principalmente o Golden e o Border Collie São animais que são os que mais têm energia Um dos que mais têm energia, né? Das atos de cachorro Exatamente É lindo na hora de adquirir isso aqui, né? Muitas vezes a pessoa não tem tempo Às vezes adquire, não tem informação sobre o quanto de energia ele tem Acaba não pensando nessa parte E pode ter problemas como um comportamento que você não espera do seu cachorro É isso, então se você quiser melhorar a sua relação com o seu amigo Entre em contato com o Rudy Vou deixar os links dele aqui na descrição E ele trabalha em parceria com o nosso querido André Viana, não é mesmo? Que é o adestrador É uma parceria até porque são trabalhos diferentes Adestrador e Dog Walker, né? Exatamente Então, se você quiser melhorar a qualidade de vida do seu melhor amigo Não esqueça de entrar em contato com esse pessoal aí Que está sempre junto comigo, tá certo? Espero que você tenha gostado dessas dicas desse vídeo E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Bicho Paulistano É isso aí Inscreva-se no canal Eu sou o Tomás Giroto Esse é Rudy Black E até o próximo vídeo Falou galera, até a próxima Juliette, fala! Flau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma